. 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 Vamos lá. Não, 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 não. Se inscreva no canal. Obrigado. A cartão, a cartão. Ok.